O que que vem atrás? Não é, Vanessa, é aqui, sim Eu não sou porra, querido Você é seco, filha Cheira Cheira Salve, salve, família linda Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal Vídeo de hoje, gente, estamos aqui Na cama de Isa, jogada, gente Porque a gente tá sem o que fazer, né, Isa? A gente tá com mais ideia aqui Que vocês vão ver Então se vocês gostam desse tipo de vídeo aleatório mesmo Deixa o like, se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com alguém Porque o dia seremos 10 milhões de inscritos deste canal Oi, Marisa Quem aí curtiu o cabelo novo de Isa? Gente, ó, não pode mentir, tá? Tem que falar a verdade Cara, a menina fez isso no cabelo Sozinha, escondida De madrugada Gravou tudo Postou no canal dela Quase ficou careca Porque o cabelo dela virou o quê? Virou uma borracha? Não, eu já recuperei Sem fazer gratamente Gente, você É que o cabelo é muito forte Meu cabelo só ficou assim Porque eu passei Não é pra ir, tá? Ana, fala Não é pra ir É que não tinha shampoo no meu banheiro Eu passei sabonete Cara, eu não acredito Que ela lavou o cabelo com sabonete Mas essa garota, ela come shampoo, tá? É um vidro de shampoo por semana Tipo, eu acho que ela joga o shampoo assim E fica tipo aqueles vídeos de shampoo infinito, sabe? Porque Ô, menina, pra gastar Aí eu fico brincando de esterar o cabelo no banheiro Quem não faz isso, né? A mãe não faz porque ela... Não, não come mais shampoo O que ele falou? Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Que a Isadora está viciada Essa garota, ela está viciada Sério Ela está fazendo uma coleção Que eu vou mostrar pra vocês agora Cadê meus bolsos? Eu comprei mais três Tinha repetido Foi fora Coleção Porque estava cheio de formiga Gente, vocês não sabem o que ela fez Ela abriu uma lata de monster E colocou dentro do difusor Era uma lata de monster Vocês não tem noção do que ela fez Essa garota está ficando doida Cara, ela botou... Era a própria coisa de monster Quando eu penso que já vi tudo nessa vida Vem essa garota e bota monster Dentro do difusor Meu Deus Gente, olha a coleção de monster dela Tem um pouquinho ainda Gente, olha só Aí estava cheio de lata de monster Tinha lata de monster virada aqui dentro Aqui estava cheio de formiga Vocês não tem noção Tinha lata de monster aqui Gente, olha a zoeira Isso aqui que mandou pra gente Foi a Luísa Do nosso fã clube Suporte novo rosa O que? Gente, lá vai ela Suporte novo rosa Gente, todo mundo segue aí Isadora, olha pra baixo Olha o fecho Olha a braguilha, cara É braguilha que chama Vai pelo menos isso aí Gente, a Isa me deu uma ideia de vídeo hoje Muito legal Muito bacana E que eu adorei fazer Porque o Flávio é todo nojentinho Ai, parece mentirinho É, ele é todo nojento Gente, tipo, a gente não pode nem falar nada nojento na hora que ele está comendo Ai, gente, a mãe é bem, bem Cara, eu falo de cocô de merda Não, eu falo de cocô Mas não tem que falar alguma coisa Tipo, a pessoa cagou, cara Eu falo, entendeu? Eu estou comendo comida, não É o cocô que eu estou comendo E tipo, não dá pra falar nem cocô pra ele Que ele fica muito bravo A pessoa acha que eu sou um fagamundo É verdade Mas quando tem gente aqui em casa Fala, para com a beca É, se eu falo alguma coisa, gente Eu não consegui fazer cocô três dias Ele fica furioso Tipo, eu falava isso com as namoradas dele Ele ficava muito bravo, cara Sério E aí, a Isa Dora me deu uma ideia Da Isa Dora Sim Tipo, ele está lá na sala com a família Assistindo, sei lá o que UFC, sei lá E aí, a Isa Dora falou Mãe, bota uma roupa Leva o ketchup pro quarto Como é que a gente vai pegar o ketchup? Eu pego A gente vai pegar o ketchup E aí, a gente vai pro quarto Eu vou botar uma camisola clara Vou fazer uma mancha de ketchup Tipo, na vida E aí, eu vou, tipo Tu vai ter que colocar a câmera Lá na sacada Sem eles verem E deixar gravando A gente vai ter que dar Vamos parar na unha aqui A gente mostra pra vocês E aí, eu vou, tipo Ficar virada assim Com a mancha de sangue É isso, Isa? Que bom Qual vai ser a reação dele? Vai ser assim, ó Eu não sei, gente Um garoto é capaz de ele vomitar Sério Vai vomitar Tipo, ele é capaz de vomitar Mesmo, eu conheço o Flávio Então, partiu Outra esplameação Bate aqui Ó, garota Vamos lá Bate aí É nós, gente Então, bora lá Porque eu sou dessas Vai pegar o ketchup Vai lá, pega o ketchup Vai, vai, vai Pega o ketchup lá Gente, vamos lá Pegar o ketchup E tipo Ó, garota Cara Meio Lá vai ela Vai Mostra aí Mostra aí Mostra aí Por quê? A gente nem vai mostrar Que tá gravando o vlog nada Entendeu? Porque se eu tiver gravando ele Vai desconfiar Porque ele vai pensar Ela não vai aparecer assim no vídeo Então, ideias de Isadora Tá, gente Esse vídeo Vamos, vamos, vamos Gente Ai, mas como tu viu? Aí tá Agora eu peguei A única camisola clara que eu tenho É essa aqui Só que tipo Eu vou Eu vou Vou botar no corpo Posso botar Calma E aí tu vai botar Não, não vai enfiar Lugar nenhum Isadora Gostei dessa brincadeira Bandei a enfiar Vai pra passar Gente, deixa eu posicionar a câmera aqui Pera aí A gente ignora o barulho de moto Nessas moto Aqui, né A gente mora nessa andar Mas os vizinhos são terríveis aqui Gente, vou botar camisola aqui Ó, para aí É por ser do short mesmo, né? É, lógico, né Meu short é novo, né? Gente, se ela mostrar meu short novo Ela tá ferrada Gente, ó Daí Eu vou virar assim Vai Que novo Vai Vai Vai, Isadora Ó, tem que cuidar do chão E a minha cama, hein? Tem que espalhar pro dedo, tá? É, que eu não vou Vai logo Deixa eu ver Eita Ficou? Ah, bota mais um pouquinho Meu Deus Tá gelado Não deixa passar a minha roupa atrás Tipo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, tá ótimo, gente Meu Deus Gente Ai, que mais esse aqui Gente, ficou ótimo, ó Nossa, ficou muito igual Mano Mano, ficou muito igual Vai pingar, não pode pingar Dizadora Meu Deus Pega a pergênica Cara, a garota botou um quilo Pega a pergênica Agora Passa, tipo Tá bom Deixa eu ver Não, não, tá legal Passa a pergênica Vai pingar na cama Vai pingar na cama Gente, ó Vai pingar em tudo Vocês entenderam? Vai passar Só dá batidinha Só dá batidinha Não escreve Vai parecer que eu sinto sexo Só que a mulher tem que ser Sabe que a mulher tem que ser Sabe que tá com isso? É, gente, ó A pessoa vai fazer uma Dancinha sensual E... Aaaaa... Hahahaha Vocês não cansam Ficar sob esse sofá não Gente Meu Deus do céu Ó Os cadernos estão todos em cima Tem que não ver Os cadernos A minha foi ali e cavou na planta, sério, tem condições, lavou tudo na planta ali, tem condições. Agora? Agora, vou passar um pão pra essa mesa. Vamos lá na varanda, tá? Que que é isso aí, mãe? Que que é? Tô limpando, querido, que que é sujeira, filho? Que que é isso aí no tapete? Que que? Que que é isso aí no tapete? Que blusa? Que blusa? Que que é nóis? Oi, Valência, que isso aí? Que foi? Olha a vira vira de trás. Tá misturada, nojenta. Desceu, tá? Não tenho culpa se desceu, eu não tenho culpa. Tá querido, calma, vou limpar o que eu quiser. Ai, querido, dá um tempo, né? Sério? Não, 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 não. Tá nojo mesmo. Não, 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 não. Tá mexo, hein? Você vai botar uma absorvida aí, filha. Querido, eu sentei, deve ter uma chaga camora, olha essa chaga camora. Vai ser aí mesmo, eu achei. Olha a chaga camora, vou pegar o limpar mesmo primeiro? Que que nojenta, velho? Vai, vai, vai. Que? Para, filho. Para de ser porco melhor, a coelha que se desce. Cheira. 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 Cheira, filho. Amor. Cheira. Ah, tá viciando. Anda com o filho. Nunca vici isso aqui, quando tu tira da mulher. Faz a barrada. Tu tá com nojo de mim? Mãe, para, mãe. O que foi? Ele vai vomitar. O que foi? Viu, cara? Vai isso lá, vai lá. Para de ser porca, mãe. Não, não precisa me levar. Só tirar aqui, querido. Não, para aí. O cabelo, querido. Acabou até a janta agora. Ó. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Querido, cheira. É que a tia chupi. Como é que eu tô esperando? Comigo, né? Como é que tu conseguiu botar a câmera aqui, gente? Olha o meu ouvido, tá esperando o crânio. Ui, que doido. Pera aí, deixa eu pegar a câmera aqui. Ih, Flávio tá emburrado comigo, tá? Ele tá bravo comigo. Fala pra vocês que ele era nojentinho, gente. Ele... Não falei. Que ele era nojento pra essas coisas? Ai, quando fala tipo de cocô, de peido, de qualquer coisa que não tem nojo. Ele não gosta, gente, sério. Ele fica bravo, tipo... Porque ele é uma pessoa que ele não caga na vida, né? É. Tipo... Flávio ficou bravo comigo por causa desse vídeo, gente. Sério. Ele não gostou de gravar esse vídeo. Ele falou pra mim não postar o vídeo, mas nós é dessas e nós vai postar. Posso postar, amor? Demorou. Óbvio que eu vou postar mesmo sem autorização dele, gente. Porque foi uma brincadeira. Ele não faz comigo, então eu faço pra ele. Quando ele está animado, né, gente? Nessa última semana aqui, porque ele está sem sair de casa e tal. Então ele vive assim, ó. Morrendo da preguiça, tá? E... Mas aí eu não, né? Eu sou super ativa. Gente, amanhã tem vídeo. A gente ama muito vocês. Um beijo e... E aí E aí